30, curva esquerda 4, cortar e direita gancho ao redor dos fardos. 50, esquerda 6. 120 sobre o ponte, estreita, esquerda 6 longa, fecha pra 3, não cortar. E curva, direita 1, ao redor dos fardos, 50 sobre alto. E curva, direita 1. E curva, direita 4, cortar e direita 4 longa. E direita 6 sobre alto, extralongo, 30, direita 4. E esquerda 6 sobre alto, extralongo, fecha pra 3, sobre alto. E direita 6 sobre alto, extralongo, 30, direita 4. E esquerda 6 sobre alto, extralongo, fecha pra 3, sobre alto. Abre para 6 sobre alto, 30. E direita 4 pelo fortão, muito estreito. E alto, para direita 6 longa, poça d'água, 30. Esquerda 4 Curva direita 4 pelo portão livre estreito E alto para direita 6 longe a força da água 30 Esquerda 4 sobre alto Direita 3 longa, abre 50 Não cortar, direita 6, abre sobre alto E esquerda plana 100 Esquerda 4 súbita Direita 4 extra longa, não cortar Abre e esquerda 5, abre 80 Esquerda 5 súbita, 100 Direita 3, fecha E cortar esquerda 4 Esquerda 5, cortar pouco sobre alto Direita 4 extra longa, não cortar Abre e esquerda 5, abre 80 Esquerda 4 extra longa E direita 6, manter... ...sobre 30 Direita 6, fecha para 4 Abre e fecha, direita 5 E esquerda 5, e esquerda 5, longa E direita 6 sobre alto E esquerda 5, extra longa E esquerda 5, extra longa Plana 100 E esquerda 4, subida E esquerda 4, subida E esquerda 4, subida E esquerda 4, subida Direita 4, extra longa, não cortar E esquerda 5, abre E esquerda 5, abre E esquerda 5, longa, fecha para 3 E esquerda 5, longa, fecha para 3 E esquerda 4, longa E esquerda 6, estreita E não cortar Direita 4, abre 30 E esquerda 6, 150 Esquerda Direita 3 longa Abre 50 Não cortar, direita 6 Abre sobre alto Esquerda plana 100 Não cortar, abre Esquerda 5, abre 80 Esquerda 4, extra longa Esquerda 4, subita Direita 4, extra longa Não cortar, abre Esquerda 5, abre 80 Esquerda 4 Direita 6, fecha Para 4, abre, fecha Direita 5 Direita 3 longa Abre 50 Não cortar, direita 6 Abre sobre alto Esquerda 6, 150 Esquerda 5, subita 100 Direita 3, fecha E cortar, esquerda 4 E esquerda 5 Cortar, abre Esquerda 5, abre 80 Esquerda 4 5 E esquerda 5, longa E direita 6, sobre alto E esquerda 5, extra longa E esquerda 5, extra longa E esquerda 5, extra longa 30 Direita 3, longa Abre 50 50 Não cortar Direita 6 Abre E esquerda E esquerda Plana 100 Abre E fecha Direita 5 E esquerda 5, longa E direita 6, sobre alto E esquerda 5, extra longa E esquerda 5, subita Esquerda 5, subita Direita 3, fecha E cortar, esquerda 4 E esquerda 5, cortar pouco Sobre alto E direita 3, longa Abre 50 Não cortar Direita 6, abre Sobre alto E esquerda Não cortar Direita 6, fecha Para alto E esquerda 6, extra, extra longa Fecha Cortar Abre 50 Direita 6 100 Direita 6, sobre alto Devagar Manter Súbita Direita 4, extra longa Não cortar Abre E esquerda 5 Abre 80 Esquerda 4, extra longa Direi 4, extra longa Pai 1 1 2 2